Oi galerinha, sejam todos bem vindos ao canal VSM Gamer, trazendo mais um vídeo pra vocês aí pessoal no vídeo de hoje eu vou estar explicando pra vocês aí que não conseguiram pegar a calça angelical um outro método que vocês podem estar tentando ir de graça, sem gastar nada ou seja, vocês podem estar ganhando a calça angelical sem gastar um centavo tudo que vocês precisam fazer é entrar nesse site aí, no Breakit eu vou estar deixando ele disponível pra vocês aí, beleza? fixado no vídeo, nos comentários aí você entra nesse site, você não precisa logar com conta sua nem nada tudo que você vai fazer rolar pra baixo você vai vir aqui nessa aba aqui, calça angelical, e aqui você pode escolher tanto a vermelha quanto a azul, vou selecionar aqui a calça vermelha aqui já tem um código que eu gerei, só que esse aqui não deu certo, eu vou gerar outro código aqui eu vou copiar esse código, certo? copiei, agora eu vim na outra aba aqui que tá aberta, a do Garena Helix, que é o site minha conta já está logada aqui, eu vou colar esse código aqui e vou apertar em confirmar se o código estiver válido, eu vou conseguir resgatar, se não, vai aparecer essa mensagem também que o código já foi resgatado, só que vocês podem fazer isso pessoal, quantas vezes vocês quiserem bom, segundo o vídeo do cara que postou esse link aqui, esse site pra vocês tentarem pegar a angelical ele fez em 5 contas diferentes, conseguiu pegar a calça em 5 contas então é algo real, não é um gerador de código fake, é um gerador de código real e pode sim, você pode sim ganhar a angelical se você tiver a sorte grande e tá conseguindo pegar ela aqui com um desses códigos aleatórios que vocês geram deixa eu voltar aqui vou colar aqui de novo só que no meu caso aqui não deu, mas é isso aí, desejo sorte pra vocês tamo junto, tá bom pessoal? deixa o likezinho, compartilha e é nozes tchau tchau